Bom, nós estamos aqui na Ematé e eu estou ao lado aqui do gerente regional, o Alexandre Venturoso, e hoje está fazendo uma recepção especial aqui para os produtores que foram premiados nessa Semana Internacional do Café, que aconteceu em Minas Gerais. É uma satisfação imensa, né, receber esses produtores aí, premiados, não é isso, Alexandre? Com certeza, né, Rondônia se destacou mais uma vez no concurso internacional, na Semana Internacional do Café, que aconteceu em Minas Gerais. Graças a Deus nós tivemos aí os cinco melhores produtores do Brasil, né, classificados aqui de Rondônia, né, e tivemos também nesse concurso, né, o concurso da Florada, onde os três melhores produtores do Brasil, também de Rondônia, e Rolim de Moura, né, recebeu aqui o prêmio de quinto colocado, né, um produtor de Rolim de Moura, né, seu altivo, ele conseguiu a quinta colocação de melhor café do Brasil. Então, mais uma vez, no estado de Rondônia, se destacando, né, na produção do café, recebendo aí os melhores prêmios, né, os cafés melhores do Brasil. E esse ano a gente participou, já fiquemos bem colocados no estadual aqui, no Concafé, né, e agora a satisfação de estar em quinto lá, né, aí você fala assim, mas quinto lugar? Cara, quinto lugar é nacional, entendeu? Trabalha com qualidade, né, e quando você trabalha com qualidade, você agrega valor no seu produto, né, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós temos excelente lavoura aqui no nosso município, né, e se você comparar com o Novo Horizonte, eu tenho falado isso, né, nós estamos um pouco atrás em questão de café especial, porque você olha aí quantos produtores que chegou na final de Novo Horizonte, né, mas nós temos um potencial para crescer, né, nós temos lavoura maravilhosa, produtor que investe, né, nós precisamos investir em qualidade, né, para nós chegar lá.